Música Salve, salve rapaziada, pessoal curte dicas de pescas Hoje eu vou falar para vocês como vocês podem fazer Ou mandar fazer o seu hookkeeper Traduzindo aí o prendedor de anzol na sua vara de pesca Tanto para a vara de carretilha como para a de molinete Eu estou aqui com uma de carretilha que eu já coloquei Vou mostrar um detalhe para vocês Mas eu vou mostrar depois para vocês aí Olha como é que está a minha vara Isso aqui serve, gente, justamente para você ver aqui Vocês podem notar que a isca fica presa aqui Não acontecendo isso aqui Tem muita gente que faz isso Prende aqui na louça do passador, do último passador E no transporte acaba quebrando a louça do passador Ou o pior que eu já vi muitos fazerem é o seguinte Recolher até o final e deixar dentro do barco Ou passar para um lado ou para o outro Por aí E acaba quebrando a ponteira ou até mesmo a ponta da vara Então é justamente, olha, está em rosca e tudo É justamente para isso que tem o teu prendedor de anzol Então eu vou mostrar para vocês aí Algumas fases de como é que você faz Esse prendedorzinho aí Muito útil e eficaz aí para Não ter problema na sua vara Já lembrando que se você quiser Não quiser fazer Ou quiser que alguém faça no caso Eu faço também Vou deixar no link da descrição aí Aí você quiser entrar em contato comigo Para colocar isso aqui Não só esse trabalho como limpeza de carretilha Manutenção Você pode entrar em contato comigo A gente faz um bem bolado aí Ok? Então vamos para a bancada Que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aí Vamos lá Você vai colocar aqui Na parte mais próxima possível, tá? É... Lembrando que para carretilhas Uma carretilha ela fica apoiada aqui A linha sai por aqui, tá? Então ela não pode O prendedor de anzol Ele não pode ficar Virado aqui para cima, tá? De frente para eles Você coloca na lateralzinha Tanto faz aqui ou de cá Você escolhe, tá? Eu como gosto de prendedor do lado de cá Porque eu uso a mão esquerda para retirar Então eu vou colocar aqui Do meu lado esquerdo Tá? E... Mourinete Ele é virado para baixo Então é a mesma sequência Você escolhe o lado Que você vai querer colocar Ok? Só não pode ficar onde a linha É onde a linha passa Para não atrapalhar Não engoscar Ok? Bom Falei da vara É... Multifilamento De 0, 25, 30 Tanto faz, tá? Já corta um pedacinho Ok? Aqui está a linha que eu vou usar A cor você vai escolher Caso você não tenha a cor Que você necessite Por causa da vara Você pode estar pintando ela Antes de resinar Também já estou falando da resina Tá? É... Resinazinha que você vai usar Tá? É... É a mesma sequência do... Do passador, né? Uma... Bola rápida Tá? Superbonda Ou outra que seja Um arame Eu estou usando esse de 1mm Tá? Alicate de bico É... Um alicate de... De bico redondo, né? Também pode ser Tesoura É... Pite isolante Ou durex Um alicatezinho de corte Se caso a tesoura não te ajudar Um esquema Tá? O material é esse aí Então vamos pra lá Começar primeiro com O arame Nós vamos entortar o arame Ok? Vamos fazer umas dobraduras nele Pra poder fazer igual aquele lá Você vai pegar um pedacinho dele aqui Assim, ó Pegar ele aqui assim Mais ou menos aqui Eu quero... Não quero muito grande Tô no processo Ok? 1 L Primeira etapa Aí a segunda etapa Mesma coisa No sentido contraio Tá? E assim Ok? Sem novidade Mesma coisa aqui Um pouquinho mais largo Pra poder encaixar legal O anzol Mesma coisa Aí a gente toca pra baixo Tá? Tá seguindo bem a sequência, né? Aqui Mesmo tamanho do outro Dou a medida Deixo certinho E... Torço Já deixo bem paralelo, tá? Feito isso Vejo se tem alguma A normalidade Se ele está torto ou não Ok Já vou cortar a minha partezinha aqui A minha perninha Tá? Depois de feito Feito bonitinho aqui E tal, né? Como tá vendo? Eu vou... Já escolhi o local Vou colocar entre o nome E a marca dela Aqui assim Tá? Feito Você atinge o que eu queria Ok? O que eu faço aqui, gente? Aqui eu vou pegar um pedaço de fita Deixa eu separar ali Um pedacinho aqui de fita Tá? E vou prender uma das pernas Pra poder trabalhar Assim Eu posso girar Que ele não vai sair do local Pra uma key Tá definido Vai ficar aqui mesmo Tipo o key Certo? Ele samba um pouquinho Mas não tem problema não Tá? Agora vem a parte crucial Do serviço Que é o key Você vai pegar a linha Pra começar a fazer Todo o trâmite É um pouquinho Trabalhoso no começo Mas depois Ele desenrola fácil Tá? Vou pegar uma Faz uma laçadinha Mais ou menos assim Coloca aqui Vai lá embaixo E vai torcer por cima Vai dar várias voltas A gente vai ajustar Trabalhoso gente Não vou falar que não é Por isso que eu tô falando Pra vocês Se vocês não souberem fazer O ideal é que deixe Aqui bem fácil Aqui já não tem mesa Tudo né Aqui é tudo na mão Mas dá pra fazer Então se Eu vou chamar um pouquinho Mais essa pra cá Pode ficar E agora eu vou começar A rolar Vou rodando E vou acertando Tem que dar pressão Importante dar pressão No começo não precisa Da pressão Mas depois Seu lugar dá muita pressão Aí ele sai do lugar Você vai Ajusta Põe de volta no lugar E dá pressão de novo Vou parar aqui Tá Vou pegar aquele pedaço Que eu separei Aqui ó E agora que é o pulo do gato Você vai dobrar ele aqui assim Sobrei assim Coloca Aqui assim Sobrei 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 Aqui você tá enrolando Tá E esse laço Tá forte Certinho Só colocar ele aqui E continua a rodar Faz pressão Vou até fazer assim Tira ele Já Prende Já Vai ficar preso Agora ajustando Já chegou ao final Aí eu vou pegar Vou segurar Com a porta do dedo aqui Vou usar isso aqui Porque o peixe já não tá muito bom Vou pegar Essa parte aqui Vou deixar esse laço aqui Certo Tem um lacinho Vou pegar aqui Vou passar uma Vou passar duas Passei duas vezes Ok Dentro do buraco Aí aquelas perninhas Que ficaram sobrando aqui Estão aqui Vou ajustar ela Até chegar ali Ajusto esse aqui também Feito Até aqui Tá ótimo Vou pegar meu alicatinho Redondo Que eu acho melhor E Já era Tá amarrado Tá Certo Aí aqui Aquele outro Que eu coloco aqui Dá uma puxadinha E tal Uma acertada Tá perfeitinha Agora aqui Eu pego Boto Depois Puxa 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 Aí fica assim Um monte de gavizinho aqui Ficou Puxa Puxa Aqui Puxa 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 e uma outra ponta. Agora aqui gente o que que eu faço? Eu deixo, eu gosto de deixar na posição correta, certo? Assim ó, e eu pego a minha bola super rápida aqui e dou umas espinhadas aqui para ajudar na secada. Tem isso que para até por aqui, mas eu gosto de resinhar. Pessoal, aqui não precisa muita beleza, aqui tem a função de segurar sua isca artificial, seu azol, seu jig head com camarão, com cédio, tá? Bom, feito isso, ele vai dar uma secadinha aqui, né? E a gente vai tirar esse aqui ó, cuidado, e a gente vai fazer o outro lado, ok? Mesma sequência, a gente muda de posição, tá dando uma secada aqui, e a gente vai fazer o outro lado. Mesma coisa, pegar a linha. Sempre tem que dar uma rodada, tá? Para a cola não ficar desigual, tá? Vai secando, ficou até da cor da vara. O legal visão, ó, bem no meio, entre o nome e a maca, né? Essa vara daí eu meio, meio que gosto muito. E agora depois o mais básico é você aplicar a resina, né? Bom, enquanto vai rodando aqui, né? E tal, né? Já vimos como é que fica. Não preciso nem esperar aqui secar para mostrar para vocês. Queria convidar vocês aí a se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página no Facebook. Dá um joinha aí para ajudar outros pescadores vocês a ver aí. O trabalho ficou perfeito. Tem uma chapinha aqui para vocês verem. Tá? Lembrando que eu faço esse trabalho, vou deixar na descrição aqui do vídeo, só para baixar um pouquinho o vídeo aí embaixo aí. Vocês podem procurar aí por mim aí. Se quiser fazer aí, colocar aí um prendedor de anzol na sua vara de pesca, tanto para carretilha como para molinete, ou fazer manutenção de carretilhas e molinete também. Também estamos aí para colocar passadores. É só entrar em contato aí, inscrever no canal da mulher do nosso blog e tal. Baixar o nosso aplicativo aí para celular. Seguir a gente no Instagram aí, também estamos no Instagram. E também gostaria de convidar vocês para dar uma olhadinha nas páginas que eu também curto o pessoal de canais novos aí, tá? Que é o Crescendo na Pesca, na pesca com o meu amigo Vini Arruda, Vinicius Arruda. Outro também que é o Dicas de Pesca, que é o Vinicius Tavares, tá? Dá um abraço, dá uma olhadinha no sumo dele lá. O Gessé, no Grande Cavalada Gessé do Robauro do Praia. O Roberto Fischin também tem aí o seu canal Tudo Sobre Pesca e Pescaria, tá? E já os consagrados aí também, o Rafael Fava do Pesca Vídeos, o meu grande amigo Fábio Garcia aí da Royal Pesca e o Marcelo Berlinski aí do canal Pescas e Dicas, tá? Bom gente, espero que essa dica tenha ajudado o pessoal aí e tal, né? E espero por vocês aí, tá? Um abração, gente. Tchau, tchau!